Olá! Continuando aqui a sequência dos Dream Killers, hoje vamos falar sobre aquela sensação de que eu não tenho talento. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade tal. Hoje estou falando aqui da Praia de Geribá, em Búzios, no Rio de Janeiro, com meu companheirinho aqui, o Raul, e resolvi fazer mais esse vídeo aqui da sequência dos Dream Killers. E ele funciona mais ou menos assim, mas Ian, eu não tenho esse talento todo, pode ser fácil para você, para outras pessoas, mas não para mim. Isso, na verdade, é uma grande ilusão, porque vários estudos já comprovaram que a questão do talento nato é um mito. Se você analisar todos esses grandes talentos mundiais, esportistas, músicos, artistas, homens de negócios, se você olhar o que realmente aconteceu por detrás da história deles, é um esforço extraordinário, completamente fora do normal, de treinamento, de prática e de masterização para aquele assunto ali onde eles se tornaram referências mundiais. E você pode nascer com facilidades, com inclinações, que o próprio contexto dos seus pais, amigos, familiares, podem te trazer ali para desenvolver um talento, mas só isso não é suficiente para você se tornar alguém completamente fora da curva. Você vai precisar fazer muito mais do que apenas aquela inclinação que você nasceu ou que o contexto te proporcionou. E se você parar para analisar a diferença entre todos esses grandes nomes que devem vir aí na sua cabeça e pessoas normais como a gente, você vai entender que não é nada relacionado à fisiologia deles ou da forma como eles nasceram, mas sim em relação à motivação e à dedicação que eles colocaram em determinada área. E essa é a famosa regra das 10 mil horas, você precisa, no mínimo, se dedicar a esse período na sua vida para masterizar um assunto de forma a se destornar da média, né? E aí se a gente pega exemplos aí como o Moses, que você vai falar, ah, o cara já era um prodígio desde criança, com 10 anos de idade, era considerado um gênio musical, mas ninguém para para analisar que dos 5 aos 10 ele treinou diversas horas diariamente com o apoio dos pais, com a ajuda do contexto onde ele estava inserido, mas ele treinou muito duro, de forma a abrir mão de várias outras coisas na infância dele para conquistar aquele nível onde ele chegou. E outra questão que diferencia essa galera dos normais na sociedade é a visão de longo prazo e resiliência. E por que isso é tão importante? Quando você tem clareza da meta que você quer atingir lá na frente, Toda hora que pintar uma dificuldade ao longo do caminho, você vai seguir em frente de forma persistente, não vai se deixar falar. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Nas primeiras dificuldades lá no início, e no início você não vai estar dominando tal área, tal assunto, você acaba achando, ah, isso não é para mim, ou não, vou fazer outra coisa. E aí você acaba desenvolvendo várias iniciativas, e aí o que acontece? Você não tem nenhuma cabativa, você só fica no mundo das iniciativas, e pulando de projeto em projeto, pulando de carreira em carreira, e isso não te leva a masterizar nada na vida, porque você abandona o barco muito rápido. Se você ler qualquer biografia, você vai entender que não foi apenas um mar de rosas para essa galera, principalmente no início eles comeram muita merda, Eles, porra, deram gás, porra, comeram um pão que o diabo amassou, mas seguindo a frente, eles tinham essa motivação e essa clareza daquilo que eles queriam conquistar lá na frente. Seja o ouro olímpico, seja um exit, uma saída de um negócio, uma venda para grandes investidores, seja grandes apresentações, seja você fazer uma turnê internacional. Então essa galera toda tinha clareza do longo prazo e foi construindo, etapa a etapa, o caminhar aí com mais de 10 mil horas de treinamento e prática para chegar onde chegaram. E a beleza do ser humano é que nós somos seres altamente adaptáveis e flexíveis, que temos a oportunidade de modelar toda a nossa área de saber, o nosso conhecimento em função daquilo que faz sentido para as nossas vidas, e dessa forma acumular as experiências necessárias para gerar uma contribuição positiva para o mundo e impactar pessoas da forma que a gente acredita que realmente faça a diferença. Então é isso, descubra a sua arte, tenha clareza da necessidade de investir tempo e energia nessa paixão, pelo menos 10 mil horas, para construir uma carreira em torno disso. E se curtiu esse videozinho, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos, e lembre-se de se inscrever no canal, porque eu ainda vou fazer vários outros vídeos nessa pegada aqui. E eu ainda ofereço uma sessão gratuita e experimental lá no meu site, é só clicar num desses links aqui, e assim a gente vai poder trocar uma ideia muito boa sobre possíveis crenças limitantes aí na sua vida, como você pode modelar o seu lifestyle para se tornar ainda mais protagonista da sua vida, e assim viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho